Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal, né amor? Bom, a Divi é onde a gente tá, quem viu o vídeo anterior sabe que a gente tem que casapar E vamos pra onde? Vamos pra Vila Rica, que é uma cidade que fica uns 50km daqui mais ou menos E eu nunca fui, né? E aí tem um casal de amigos nossos que tá indo e convidou a gente pra ir também Então, a gente vai lá passar e eu vou tentar mostrar o máximo possível que eu consigo pra vocês Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar Então vamos, né? E aí, mano, qual que é a sua expectativa? Não sei Não sei? Isso é bom, não? Isso é legal E aqui do Paraguai, que o Jack Alice veio pra poder ficar aqui comigo no internato, né? E aí, amor? Não fazer nada, né? Fazer que os dois dias que a gente tá aqui? Ele tá fazendo nada, tá de férias Mentira Fica estudando e assistindo pra graça o dia inteiro Não, ele tá nem falando as coisas dela, fazer comida, fazendo tudo É verdade, é verdade, tá me ajudando muito Não, não faz nada Cadê? A rua também Cala, a roupa Do nada Do nada, a gente chega Não tem medicina Filma aí Não tem medicina Só quem faz isso Gente, é o papo que tá até construindo ainda É, não se derrota E o papo é certo? É isso, é o nível papo Gente, do nada, a gente achou o papo O caminho, o papo pareceu Aqui é a pracinha, o tal do negócio de herói De herói É, acho que chama o praço de herói Aqui tem a sorveteria que tem o café O café, maneiro Ah, que é o café É bem tranquilo A Marimera Do Marimera E é bem tranquilo pra poder ir parando Você para o carro tranquilamente Você pode ver? Mas dentro é o princípio Parece o mundo da Cixinha Eu vou um pouco mais pra frente Depois eu desço Porque ainda dá pra fazer esse vídeo A prefeitura? Tem Tem bastante O cabelo que eu fiz Eu fiz o três Aqui não tem estádio? Tem Estádio conhecido Aqui é do antigo Não é deportivo? Não Sem o nome Eu sei Tem uma montanha Aqui dá um cinto Aqui é o outro Outra casa? É, essa é a próxima Que eu acho que a gente já passou Já sim, é da igreja Já é católica É Isso aqui do frio é bonitinho É muito bonitinho Porque fica geladinho Aí você está com as roupinhas de frio De casacão e tal E está tudo iluminadinho E como escurece cedo E eu acho que no sábado Aqui fecha às 7 horas da noite Mais ou menos Aí aqui fica tudo aberto Aí fica bonito Aí é a prefeitura Eu vou dar o olhinho Peguei que legal Aí eles acendem as luzinhas Está vendo? Ali é a municipalidade Aí E tem um monte de bloco É a prefeitura A gente vai parar Vocês tiram as fotinhas Você vai querer ir no parque? Vocês querem ir no parque primeiro? O parque não Está com fome É, senão a gente pode ir Então vamos tomar Vocês estão com fome não? Ah, estou Aqui é um monte de fome Não, os clientes fazem o queim e a Rita come É sobre Então a gente come E a gente vai para o parque, pode ser? Exato Tá bom Bem bonitinho Que lindo Eu esqueci de almoçar aqui Sim Não tem nada Não tem muito E como vocês descobriam que aqui é na Rita Eu comecei a seguir um pouco aqui do parque Deve estar entreta aqui, não? Gente, ali é uma cafeteria que a gente estava E eu esqueci de filmar o que a gente estava comendo, né? Porque agora eu estava fome Depois que a gente filmar Olha meus amigos Rebeca e Felipe Eles são de Foz Cidade Oeste E aqui é a pracinha Ali é a municipalidade Que é a prefeitura E vamos lá A gente vai no parque, eu acho, agora Olha o cara lá oferecendo Vendendo a arte Olha o que eu acho Todo mundo tem que ter uma batalha diferente aqui Ah, é? Olha lá a batalha diferente Batalha de... Nanauá Nanauá Dois mil paraguães Olha, aqui também é Paraguai e Bolívia, ó Olha, outra Olha, outra Olha, o Boquerão Que tem lá O Boquerão Guerra dele chato Boquerão Ah, por isso O Clássico é dele Tudo bem Agora tudo bem Nossa, foi da prefeitura De zero É Olha, uma visita O Monumento Tumba Mano, a gente tá no Paraguai I like to be educated But I'm so frustrated Hello to my loneliness I guess the endurance is best Take me back to before the noon Rewind, take it out of cue Innocence can be a yumin's game Signed up for the hall of shame I wish I knew How much I miss I know Oi, patroa Tudo bem? Ele é meu filmmaker É, né? Falando mal de mim, né? Não, mas quando ele quer Ele filma bonitinho Falando mal de mim Falando mal de mim Não para Vai mais atrás O Felipe Andou muito filmado Ele ficou segurando o redinho Na Gusta Não A gente foi num hotel bem bonitinho Mas é bonitinho E aí ele filmava E ele filmava assim Falei, amor, a pessoa falou Nossa, que filha Olha a papai 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 Legal o pedaço 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 Você gosta assim No pedaço O pedaço O pedaço Bora nós dois então? Vamos É ruim Vai dar uma tombada O pedaço 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 Vem, Marreco O pedaço 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 Olha, eu não sei o que o homem tem na cabeça A verdade é Por que homens vivem menos? Olha, a gente vai no mercado agora Que é esse super sales Tem o BK bem aqui Ali é uma loja de roupa por quilo Tem o Pedro Juan também Essa loja E a gente vai aproveitar ver mercado aqui Porque é muito mais barato do que cajapá, né? Tem que pegar pra churrasco em qualquer lugar Meu Deus! Do nada um churrasco Ah, vou no mercado dobrar uma carninha Vou dar um churrasco aqui Que boa Os cachorros juntos Que é normal por aqui Olha a perua do Fox A peruazinha do Fox Viu? Os caras vêm da Europa Isso aí não tem nem os estates nem Nossa, bonito o mercado Tem café Olha, tudo por quilo Opa É bem legal Você compra a roupa Você escolhe a roupa E pese na balança Não Não Olha o Itaú Que você falou Olha o Itaú Olha o Itaú Ah, então vamos Vamos olhar as roupas por quilo Olha o Itaú Olha o Itaú Olha o Itaú Olha que legal Tem uma sessão assim Olha que legal Tem uma sessão assim Olha que legal É bem legal É bem legal E essa farinha aqui É do quente Essa farinha aqui É do quente Nossa, tá mesmo? Tem que acabar de sair Que legal Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho francês Mas aí é bonito Bonitinho A trinia sonora do Thor Parece o Rei Leão Parece Re Leão Nossa, tá lindo E os Jocás tá brincando Da G brace oi Belinha, você tem que ter seu oi diário a Cintia, a Rebequinha, a Felipe já tava aqui antes hoje é domingo e a gente tá como? no meio da praça do Paraguai, em Casapá domingo, churrasco domingo meu deus, arofado aqui gente, não tô vendo isso não Matheus, o que você tá fazendo? explica pra galera eu não peguei as ferramentas cadê o instrumentador da mesa cirúrgica do Matheus? que é o chão? o Matheus tá suturando o chinelo e meu marido vendendo com o doutor meu marido não perde uma Matheus tá suturando o chinelo a gente vai pro hospital amanhã? eu? eu? a gente vai, meu? porque ele vai não rodar, a onda cor da base que veio também ela falou, tá sete horas eu vim falando que vai pro hospital amanhã eu tô em urgência olha lá a sutura é ele tem sabor é meu marido tá filmando nada não tá tem que pegar a pinça agora olha, tem até pinça o outro a mãe tem que iluminar cadê Matheus? cansou? tem que pegar a pinça lá agora o doutor vai tomar um café né Matheus? vai com o dedo ai velho Matheus tá até tomando um café tá comendo esperando anestesia fazer não não é assim não é assim é não é assim é que é mas tem que pegar a pinça lá todos esses cheques não 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 vamo ei vai hihihihihihah vamo depwazo Eita!